Família, é o seguinte, tava assistindo uma série aqui com a Thalita, mano, que a gente tá assistindo já tem vários dias, tá ligado? Aí do nada, simplesmente do nada, ó, ela desliga, desliga, desligou, desligou, tá ligado? E foi o quê? Falou que ia tomar um banho, tá ligado? Deixa eu até ver o que que ela tá fazendo, tipo assim, do nada, do nada. Ó, ela aqui, ó. E aí, minha filha? Do nada, você para a série, totalmente do nada, vai tomar um banho. Você não vai tomar um banho, né, meu filho? Só por causa disso, aí você tem que parar, sério, ó, falta quantos capítulos? Um capítulo, mano. A gente doido pra terminar essa série, ela não termina, por quê? Ela quer tomar um banho, tá ligado? Do nada, totalmente do nada. Aí ela pega, aí você fica andando de toalha pela casa, né, muito bonito. Nossa, hein? Que bolada, filha, desse jeito aí. Que isso? Rapaziada, ó, as roupas da Thalita tá dentro de uma mala. Já tem quantos dias, meu amor, que essa roupa tá dentro dessa mala? Ó, olha pra mim, olha pra mim. Ó, família, há uns três dias atrás, ela falou assim, eu vou guardar minhas roupas, que a gente, tipo, ia fazer uma paradinha ali. Ela foi e colocou tudo dentro da mala, ó, tudinho. Tudinho não, né? Algumas roupas. Aí, rapaziada, ela falou... Falou o que, amor? Olha pra cá, cara. Eu ia arrumar, mas... Ela falou que ia arrumar a mala. Aí, todo dia, família, é o seguinte, ela vai tomar um banho, ela abre essa mala, fuça a mala pra pegar coisas... Quando é que ela falou, opa, vira aí que eu vou ter que me arrumar aqui, ó. Ô, assim fica com... Essa tua alimônia tá fogada. Complicado, né, mano? Cara, vamos lá, a gente precisa ir no mercado ainda. Pra quê que a gente vai no mercado? Deixa eu falar um negócio, você não falou que ia fazer um lanchão pra nós? Por isso mesmo que a gente vai ir no mercado. Pra quê? Pra comprar as coisas pra gente comer. O quê? Você não falou que ia preparar alguma coisa? Eu vou fazer um lancho e vou comprar um leite condensado. Pra que leite condensado? Eu vou fazer a sobremesa em você, pra você me pagar o que você tava fazendo. Mano, você tá ficando louca? Ficando louca o quê? Você tá ficando maluca? O quê? Por que que você vai passar leite condensado em mim? Ah, agora você é um sábado, agora você é um sábado. Não, eu não tô sabendo de nada. Você vai passar o tempo inteiro te provocando, você vai fazer bolsa minha, só enchendo o meu sábado aqui no sofá. Eu tava te provocando. É. Eu tava te provocando. Mano, eu só falei assim, ah, amor, tem muito tempo que você não usa um leite condensado em mim, porque ela tinha um leite condensado lá em casa que tava acabando. Ela ficou brava. Ela falou, ah, esse dia eu fiz isso e tal. Então vamos no mercado. Vou comprar um leite condensado e vou usar ele todinho em você hoje. Todinho em você hoje. É o quê? Quero ver se o sábado tem pelo menos dois dedos. Não, calma aí, rapidinho. Família, ó, não é isso que você está pensando, hein, rapaziada. É isso mesmo, família. Não é isso que vocês estão pensando, ó. É isso mil vezes. Ô, minha filha. Psss, psss, psss. Psss, psss, psss. Não botando o dedo na boca pra mim, não. Psss, para com isso, para com isso. Vai tomar seu banho, vai tomar seu banho. Vai tomar seu banho. Eu estava em paz, família. Sou secada, deitadinha aqui nesse sofá, assistindo meu filmezinho, que eu até desliguei a TV, tá? Porque senão eu assisti. Aham, o que mais? Fala. E aí ele fica enchendo o saco, mano. É o tempo todo de mim perturbando. Passa na mão e tão pronto. Mano, vai tomar banho, vai. Vai tomar banho, que você já está viajando. Vai tomar banho. Você vai ver o banho que eu vou te dar. De leite condensado. É o quê, amor? Calma aí. Banho de leite condensado. Você vai... Tá bom, mas você vai tirar esse leite condensado como? Ai, você já está querendo saber demais. Você vai passar o leite condensado? Isso aí é só no ovo. Você vai passar... Olha aqui. Você vai passar o leite condensado no meu corpo? É interessante. É, isso aí que eu estava falando mais cedo. Se for... Aham, né? Vai tomar seu banho, vai. Que você já está passando a deslimite. Meu Deus do céu, amor. Nossa senhora, amor. O que é que essa menina está falando, gente? Rapaziada, chegamos aqui no mercado. A bebê falou que ia ir direto no leite condensado. Direto no leite condensado, mano. Não pode isso. Não pode. Aqui não vai ter leite condensado. Aqui é coisa de bebidas. Aqui é você que me chamou pra cá. Você vê por que você me chamou pra cá, cara. Mano, o que você quer com esse leite condensado? Fala pra mim. Fala sério. Duda, meu. Quanto meu segredo, meu. O que você quer com o leite condensado? Você quer que eu fique fazendo propaganda do que eu faço? O que você faz, cara? Pera aí, rapidinho. O que você faz? Você quer que eu fique fazendo propaganda? Não, mas o que... Se outra pessoa se interessar, a gente já vai ver a sua. Tá, mas se outra pessoa se interessar, se interessou. Você quer fazer propaganda do seu produto? Tá ligado, né? Tô tentando te alertar, né? Tô tentando te alertar. Mas que... Mano, você tá dentro do mercado fazendo umas coisas dessas, mano. Não deve não? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver onde que tá esse leite condensado dessa menina, mano. Ai, ai. Eu... É, acho que eu vou sair ganhando com isso. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aqui também nós tá precisando, ó. Nós falamos que ia comprar umas taças pra fazer uns... Uns dates, né? E você? Verdade. Foi ou não foi? Não, eu não quero dessas, não. Foi ou não foi que a gente falou que ia fazer um date top? Só e você? Seja mais... Hã? Eu sim, senhor. Então vamos lá. Vamos lá nas partes do leite condensado. Falou que eu quero sair fora daqui. Meu filho, a gente vai demorar um pouquinho, tá? A gente tem mais dinheiro pra comprar. Eu preciso comprar as coisas pra poder fazer a coisa pra gente comer. Ai, ai. Tá bom. Tá doido. Você que tá doida. Você que tá maluca. Você que tá maluca. Aí, família, ó. Ela encontrou, né? Ai, ai. E o que... Ó, peraí. Você vai pegar o leite condensado, certo? E o que você vai fazer pra gente comer? Que você falou que ia fazer uma coisa bem gostosa. Não, o que eu vou fazer pra gente comer já é segredo. Porque é a primeira vez que eu vou fazer isso pra você. Ai, você vai fazer uma coisa bem gostosa pra mim? Você quer, amor. Tem certeza? Além de ser a gostosa que vai estar pra você, também vai fazer uma coisa gostosa pra você comer além de mim. Nossa, coisa que você fala, mano. Nossa, coisa que você fala, mano. O que? Ó. Fica caladinha, que é melhor pra você. Fica, bebê. Leite moço, isso aí? É? Mas eu gosto do leite moço. Mano, você tá... Ô, vem cá. Me dá sua mãozinha. Vamos sair daqui? Você tá vendo tanto de gente... Você tá vendo tanto de gente que tem aí perto de você? Vamos sair daqui? Me dá uma mãozinha, me dá. Me dá uma mãozinha. Vamos sair daqui? Eu vou te esperar ali na frente, tá bom? Vou te esperar lá na frente. E eu te espero lá em casa. Eu vou te esperar ali na frente. Ali, porque você tá falando, ó. Tanto de gente, ela gritando, parceiro. Vou sair de perto dessa menina que ela tá maluca, rapaziada. Hoje também vou aprontar com ela, já que ela tá aprontando comigo. Só acompanha aí, rapaziada. Não esquece de me seguir no Instagram, mano. Tô no meio do vídeo aqui, rapaziada. Pedindo pra vocês me seguem no Instagram. Me segue no Instagram, me segue. Me segue pra vocês verem o bagulho louco. O que que você quer, minha filha? Mano, o que que você tem pra mim? Não acredito, mano. Rapaziada. O que que você vai fazer com isso, cara? Assistir séries, né? Você vai assistir séries. Você tá me gritando aqui e você vai assistir séries, sendo que você ainda nem colocou. Você ainda nem colocou, mano. Você. Deixa eu falar uma parada pra você. Você tá correndo? Não, não tô correndo. Mano, você. Sujou aí, ó. Deixa eu limpar aqui, ó. Sujou aqui, ó. Você tá na maldade comigo, não tá? Que maldade? Não, você tá. Eu sou mulher de maldade. Então, o que que você quer com esse lixo condensado? O que que você quer com esse lixo condensado? Aproveitar minha série. Hum. Comendo um docinho, porque eu tô com vontade de comer doce. Você que é o doce. Ah, então eu vou ficar gravando, então, o tempo todo. Por quê? É, porque você falou que quer só assistir séries. Se você vai só... Não, cara. Se você vai só assistir... Calma. Se você vai só assistir séries... Não, a gente já lançou. E agora eu quero minha sobremesa. Você quer sua sobremesa? É. E qual que é sua sobremesa? Você. Tá maluca, mano. Não é abusado pra mim. Ô, mano. Que... Mano, ô, ô, ô. Coloca a série aí. Vamos assistir. Ó, vamos fazer o seguinte. Pra ficar legal. Pra ficar bom. Você fica desse ladinho do sofá e eu deito aqui desse lado. Você quer ficar longe de mim? Não, não. É só pra gente assistir a série. Vira pra mim. Deixa eu só te falar uma parada aqui. Você quer ficar longe de mim? Não. Então não tem essa parada de você ficar lá. Não, você... Ó, sabe pro que que é? Não. Você falou que hoje pra mim... Deixa eu falar. Deixa eu falar. Você falou assim pra mim, ó. A gente tem que terminar essa série pra gente começar a assistir a... 50 Tôs de Cinza. Mano, você tá na maldade comigo. Você quer assistir 50 Tôs de Cinza comigo? Mano, tem quantos anos que eu te chamo pra assistir 50 Tôs de Cinza? Tá bom. A gente vai assistir. Mas você tá na maldade comigo. Então vamos terminar a nossa. Porque senão a gente vai ter que voltar no capítulo de novo. A gente volta. Não, mano. Eu não quero voltar no capítulo de novo. Vamos começar a assistir 50 Tôs de Cinza. Não. Bebê, para. Vou começar a série. Dá um pouquinho desse jeito quando eu ensinei a ver pra mim ver se tá bom. Eu vou te dar de outra forma. Aqui, né? Meu amigo, mano. Dá a rola com a coisa. Não quer não, né? Eu quero. Já colocou aí a série? Ó, vai. Vai. Você não deixa o que tem. Você tá misturando aí. Você não sabe basicamente qual série que a gente tava assistindo, né? Não, a gente tava assistindo agora e eu não sei, né? Ah, então coloca, mano. Simplesmente coloca. Você vem pra minha frente e começa a gravar. Como é que eu vou colocar? Tá bom. Vou ficar aqui na sua frente. Tá. Solta. Solta. Tô colocando. Tô com a mão no controle, ó. Tô colocando a série. Toma aí, seu... Vem, ó. Vai, cara. Vai pra onde? Você tá se melecando, mano, pra comer um doce, cara. Você tá se melecando pra comer um doce? Hã? Não. Meu Deus, cara. Eu tô com fome agora. De novo, deu fome. O quê? Cadê? 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 Tá lá no fogão, lá. Tá lá no fogão, né? O que que tem lá pra mim comer? Tem Thalita Silva. Silva, Thalita. Não, meu Deus do céu. Deixa eu sair daqui. O que mais você quiser. Ai, meu Deus do céu. Dá isso aqui. Solta. Ah, não, amor. É sacanagem. Me dá. Solta. Me dá, me dá. Solta, solta, solta. Não, amor. Que isso, mano. Deixa aí, tranquilo, né? A gente tá sozinha. Eu vou fazer isso agora. Isso o quê? Ah, eu vou fechar o dedo, tá? Bem, eu acho que eu vou fazer isso aí. Eu vou te dar uma. Então, eu vou ter que ir, né, mano? Fazer o quê? Eu tenho que ir. Depois nós vamos lá pra casa, né? Claro. Vai ser metade do ano de conversado aqui e metade do ano.